E neste final de semana teve promoção da Black Friday, né gente? Muita gente aí no comércio, comprando. Pois é, gente, mas você já caiu em algum golpe da Black Friday? É muito comum os consumidores tentarem aproveitar essas promoções, mas acabarem caindo em alguma fraude. É por esse motivo que a repórter Beatriz Benedetti, ela preparou uma reportagem pra gente explicando como deve fazer se você cair em algum golpe desse. A Black Friday passou. E você, comprou alguma coisa? Tem consumidor que não pode ver um desconto que corre para comprar e garantir o bom preço. Muitos empolgam e depois acabam até se arrependendo da compra. E tem muita gente que depois que compra descobre que caiu em algum golpe. E agora? O advogado Fernando Cirarrata explica que o consumidor deve buscar os direitos e ir até o Procon. Bom, a primeira coisa é se esse golpe veio de realmente uma loja comercial. Se é realmente um e-commerce ou de alguma pessoa que te ofertou. Você comprou no Instagram de uma loja que tinha um perfil online, não tem estabelecimento físico, comprou, paguei R$ 500 lá e não recebi o produto, a loja não fala mais comigo. Você, primeiramente, vá ao Procon pra ver se existe realmente essa loja, se essa loja você tem um CNPJ e procure seus direitos lá. Caso não exista CNPJ dessa loja, não existe, é realmente, eles estão falando de um golpe aplicado por pessoas. Aí você procura a Delegacia de Polícia Civil e faça um boletim de ocorrência de que sofreu um golpe de uma pessoa. Leva as imagens da compra, o pix que você fez ou o boleto que você pagou e procure seus direitos, não deixe passar. A Black Friday deste ano tem um cenário diferente dos anos anteriores. E a expectativa também é que as compras dessa vez puxam as comemorações da Copa e também do Natal. Com isso, os lojistas estão otimistas em aquecer as vendas e os consumidores cada vez mais atraídos por ofertas tentadoras e com mais riscos de caírem em armadilhas. A super promoção surgiu nos Estados Unidos como uma forma de aquecer a economia, mas ela acabou se espalhando por diversos países, inclusive o Brasil, onde é muito aguardada pelos consumidores no mês de novembro. Por conta do número de golpes aplicados durante essa época do ano, o advogado também dá dicas para quem ainda pretende ir às compras e evitar os golpes, já que muitas promoções se esticam até o final do mês de novembro. É muito bom fazer uma pesquisa antes, uma pesquisa de comparação de preço, verificar se aquele preço que está sendo ofertado durante essa época da Black Friday é realmente uma oferta, não é a metade do dobro. O que acontece de muitos comerciantes mal intencionados fazem o aumento dos preços em poucos dias antes da Black Friday, para no dia da Black Friday falar 50% de desconto e acaba saindo a metade do dobro. E você paga o mesmo produto que pagaria fora da Black Friday. Então o consumidor acaba não recebendo aquilo que ele queria, que era o desconto. E não é só nas lojas presenciais que os golpes acontecem. O comércio online também é um grande atrativo para os clientes. Eles podem se tornar presa fácil para vendedores mal intencionados. E é daí que surge a necessidade de se atentar também para as lojas virtuais. Quem for fazer compra online, verificar o site primeiro, se tem confiabilidade no site, se é um site confiável, entendeu? Tem aquele cadeadinho na URL ali, você vê que é um site que tem uma segurança. Evitar compras de sites que sejam de domínio estrangeiro, entendeu? Não evitar compras de perfis novos em Instagram, perfis de Facebook, porque tem muita gente mal intencionada, principalmente nessa época.